Servidores federais de Londrina devem fazer uma caravana à Brasília hoje para chamar a atenção da população. A greve no INSS segue em Londrina. No Ministério do Trabalho, a paralisação já dura uma semana. Os cartazes informando a greve dos servidores não impediram que muitas pessoas viessem procurar por atendimento e informações. Foi o caso do André Luiz, que precisa da carteira de trabalho. Eu vim tirar minha carteira de trabalho, mas parece que está em greve. Queria ver onde que tira em outro lugar. E olha que ele não foi o único. A gente fica sem saber, não tem lugar nenhum para tirar informação. Não tem nenhuma pessoa para dar informação para a gente. A situação do Wagner é um pouco menos complicada. Ele já arranjou um emprego e só estão faltando uma foto atualizada e o número do PIS. Vai fazer o que agora que está em greve? Não fazer nada, vou perder o serviço. O jeito foi tentar na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina. Mas o serviço aqui é conveniado com o Ministério do Trabalho. Então, não adiantou nada. Aqui no Ministério do Trabalho, a greve começou um pouquinho mais tarde, no dia 13 de julho. E desde então, aproximadamente 500 carteiras de trabalho deixaram de ser emitidas. Na manhã desta segunda-feira, o governo federal sinalizou de forma favorável a uma nova rodada de negociações. Mas mesmo assim, cerca de 40 profissionais aqui de Londrina vão a Brasília nesta tarde para se juntar a outros servidores federais em uma grande manifestação. Olha, considerando que já tivemos duas reuniões com o planejamento e nessas duas reuniões ele não apresentou nada, esperamos que essa, pelo menos, ele apresente alguma coisa concreta. Apresentando uma proposta concreta, a gente pode analisar, pode fazer contra-proposta, aí começa efetivamente o processo de negociação, que até então não estava acontecendo. Na sede do INSS, teve movimentação de usuários, porque as perícias que estão agendadas seguem normalmente. A perícia agendada aí já está atendendo bem. Tem quatro médicos lá dentro atendendo. Azar deste profissional da reciclagem. A perícia é marcada para hoje e não pude fazer aqui. No dia 7 que eu vim aqui, eu não pude passar pela assistência social. E se não fizer a perícia por causa disso aí. É um problema que eu tenho na vista, né, então a pressão do olho não baixa. Me dá muita dor de cabeça. Eu não consigo trabalhar por causa da dor de cabeça. A greve dos funcionários do Ministério da Saúde e da Previdência Social começou no dia 7 de julho. Eles pedem 27% de reajuste salarial, que corresponde à reposição da inflação. O governo federal ofereceu 21% parcelados em quatro anos a partir do ano que vem, o que para eles não serve. E tem ainda outras reivindicações, como a contratação de mais profissionais. Para o diretor do Sindipreves, que é o sindicato que representa pelo menos 350 servidores em Londrina, seriam necessários 14 servidores para atender a população de maneira digna no Ministério do Trabalho. No momento, existem apenas sete. Contratação de recursos humanos. Tendo a contratação de recursos humanos, a gente consegue ter o turno estendido, diminuir o assédio moral em cima do servidor. A gente consegue atender com qualidade o segurado que chega a qualquer uma das nossas unidades. E evita também a questão da terceirização, que diminui a qualidade do serviço.